Pode acontecer que o dia não amanheça bem A má notícia que chegou, a alegria que partiu e a paz se for Enfrentando a dor, não vou aceitar que esse seja o meu fim Eu vou erguer a minha voz, eu vou clamar a Deus, pois sei Que Ele virá me socorrer Posso estar no deserto ou passando no vale Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe Minha fé está firmada, em quem não falhará Posso estar no deserto ou passando no vale Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Não importa o que eu vejo, não importa o que eu passe Minha fé está firmada, em quem não falhará jamais O dia não terminará Sem que eu veja Deus agir em meu favor Posso estar no deserto ou passando no vale Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Mesmo assim estou certo, Deus me guiará Vamos obviamente ÉBait meu煽 Meu farions A CIDADE NO BRASIL